Ó, gente, você sabia que a primeira youtuber Síndrome de Dal do Brasil é baiana? Hum, e nós vamos conhecê-la. E como eu não ando só, ó quem vai comigo. Deputado estadual Manassés do PSL. Ele está no primeiro mandato e na Assembleia Legislativa da Bahia é titular da Comissão Especial de Desporto para Desporto e Lazer e quarto vice-presidente da mesa diretora da casa. Tudo jóia? Tudo, tudo. Então, gente, esse Oxente é um pouco diferente dos outros, viu? Sempre o convidado sou eu que levo para conhecer. Dessa vez, o meu convidado, o deputado Manassés, que vai me levar para conhecer a Cacá. Bora, bora. Vamos? Então vamos lá. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem comigo? Se você já ouviu isso, com certeza você conhece a Cacá e Bala, é. Gente, uma das maiores youtubers daqui da Bahia, do Brasil e do mundo, não é não, Janaína? É, né? Até agora ela apareceu outra para tomar esse título. A verdade. E a gente quer saber tudo. O deputado Manassés me trouxe aqui para conhecer a Cacá e para todos nós conhecermos. Queremos saber sua história. Como foi que começou? Onde que surgiu essa ideia de ter um canal? Ah, calma. Vamos explicar para quem não sabe o que é youtuber, viu, gente? É aquela pessoa que tem um canal no YouTube, que é um site de compartilhamento de vidas. A Cacá e Bala é massa, porque eu já virei fã. Começou essa ideia. Olha só, é... A gente está com aquela apogação de fazer um canal e minha irmã Luísa, ela canta. Luísa aqui, ó, gente. Isso. A gente vai ouvir a voz dela. A voz do canal. E ela queria fazer um canal de cover, porque ela canta. Aí, a gente tem essa empolgação toda com esse canal. Agora eu fiz o meu primeiro canal, que foi do Diário. Maravilha. Luísa queria criar um canal no YouTube, porque ela canta. E a adolescente, quando começa, na mesma hora, não quer mais saber, né? Empolga e desempolga. É, empolga e desempolga, exatamente. E aí, estava todo mundo empolgado de criar um canal. Ah, vamos lançar a Cailana. E aí, a gente sempre teve essa vontade de querer mostrar para o mundo que eles são capazes, né? Isso. E o YouTube foi a ferramenta ideal para a gente fazer isso. E aí, quando a gente fez o primeiro vídeo, que foi o meu diário, não, a edição básica, eu não sabia nem mexer em... Porque, gente, eles que fazem tudo, viu? Eles que fazem tudo. Sim. Aqui, a mãe, ela é responsável pela filmagem, pela edição. 80% da produção, na verdade, é ela. Porque, na época que ela começou, inclusive, o canal, eu estava sem muito tempo, né? De ajudar e tudo. E eu participo mais na identidade gráfica do canal, né? Eu faço o media kit, faço o layout da fanpage. Você faz o roteiro também, Dalmo? O roteiro eu ajudo em algumas coisas. O roteiro, na verdade, é a parte que a família mais participa, que todos dão pitaco, né? Maravilha. E as paródias também, ela faz a letra das paródias e eu, às vezes, corrijo para encaixar melhor na métrica da música, como chama, né? Para ficar uma coisa mais redondinha. Certo. E aí, a gente resolveu criar o meu diário, não, que foi o primeiro vídeo do canal. E com duas semanas, a gente estava com mais de 250 inscritos. E a gente ficou assim, ah, deve ser normal. Aí, a gente conheceu um amigo nosso chamado Pablo Tonetti, que é youtuber também. E ele falou que é muito difícil você criar um canal. E com duas semanas, você já está com mais de 250 inscritos. Que cara, tu é uma sorte. E, ó, o primeiro vídeo, eu tenho mais ou menos um ano que vocês colocaram. Foi, dia 13 de fevereiro, o ano passado. Aí, duas semanas, 200. Sete meses, 8 mil. Hoje, tu tem quantos seguidores, Cacai? Há muitos por aí. 190 mil. Ah, gente, isso é bastante, gente. É muito, né? É bastante. Daqui a pouco, eu sei da minha placa de 100K. Sim. Tá muito bonita. Qual foi a emoção em chegar aos 100K? Hoje, ela ultrapassou, viu, gente? 190. Mas quando chegou assim, 100K, 100 mil seguidores, como foi que você surgiu? Ah, eu senti a emoção dentro de mim. Fiquei feliz. Tô muito feliz. Ai, filha, né? Quem não ficaria? Ave Maria. A gente ficou assim, na frente do computador. Vem 100K. Vem 100K. Vem 100K. Quando chegou em 100K, começou todo mundo a gritar de casa. Com a festa. Foi uma festa. E agora a gente tá na campanha, ó. Vem 200K. Vem 200K. Vem 200K. É, muito mais. Meu Deus. Vamos dar logo a dica pra se inscrever, né? É, hashtag, gente, ó. Hashtag Cacai 200K. Cacai 200K, hein? Isso. Vamos chegar lá. Bater mais essa meta. Sabe o que eu acho bacana a gente falando do como é feito o vídeo, a interação entre a família? Tem muitos vídeos, gente, que são paródias de música. Sim. E é a Janaína que coloca, que modifica as letras e tal. Tem o vídeo, é o Bumbum Granada, que ele tem 800 e... Quando a gente tava gravando esse programa, né? Já estava em 848 mil visualizações. Hoje já deve ter ultrapassado, com certeza, 37 mil por dia. Ela é diva, 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 su. Ela é gata, 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 tá. Eu sou diva, 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 sim. Eu sou gata, 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 tá. Beleza é o meu lema, o sol nasceu para mim. Serdão não é um problema. As minas são no recalque, os mano na gritaria. Vai linda, 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 linda. E qual é a importância desse alcance todo numa vida em que você coloca uma letra que fala ser down não é problema, Janaina? É exatamente o que a letra fala, né? Ser down não é problema. A gente quer mostrar para todo mundo que não é porque a pessoa tem síndrome de down que ela tem que ficar em casa, escondida, nada disso. Muito pelo contrário. A gente tem que mandar para o mundo, mostrar para o mundo que eles são capazes, que eles podem fazer coisa como todos nós fazemos, né? É o lema que ela sempre fala, o ser diferente é normal, né? E é isso. A gente gosta de mostrar isso para vocês. Foi a demonstração. A gente gosta de mostrar isso para vocês para que vocês vejam realmente a verdadeira vida de um síndrome de down. É o que a gente passa para vocês. E que a inclusão social começa dentro da própria família, né? Exatamente. Porque se você pega um familiar seu que tem uma dificuldade e você esconde ele do mundo e você limita ele em atividades que você normalmente vai praticar, você mesmo está criando esse preconceito, né? Claro. E deputado, a sociedade é para todos. Tem que ser. Olha, não tenho dúvida em relação a isso. Eu gostaria de falar como foi que eu conheci essa coisa linda, essa princesa, essa história de vida dessa família no contexto em geral. Foi o meu caçula de 12 anos de idade, o Caio. Chegou para mim, pai, pai, pai. Nós estávamos em um evento na praia aqui de Laura de Freitas, né? Pai, pai, Cacai, Cacai, Cacai. Mas quem é Cacai? Ele é, não, é do YouTube, ele é famosa, ele é famosa. Mas foi então que eu... E aí, minha surpresa, pô, ela é de Laura de Freitas, ela é aqui da Bahia, pô, tem uma audiência. Depois eu passei a buscar informação, para saber, vir conhecer a família e ver, pô, que coisa linda que nós temos aqui no estado da Bahia, que nós temos aqui no município de Laura de Freitas. Continua!